Fala galera, queria mostrar pra vocês a diferença aí do cubo de BMW E36 Pro cubo que o pessoal fala que serve na BMW E36 Que seria um cubo de Corsa, Montana Enfim, primeiro, esse daqui é um cubo de BMW, tá? Ele é importado, ó Bem pesado, é um material em alumínio, tá? A estreia dele tá aqui, ó E esse daqui é um cubo nacional, que é um cubo de Corsa Ele tem a pista de buzina, tem o retorno de seta, tá? Isso pro Corsa Vou deixar os dois aqui, ó Virado pra vocês verem Olha a diferença de um e de outro O pessoal às vezes vê na internet Ah, eu coloquei do Corsa, tal, não sei o que A parte interna de estreia realmente é a mesma De um e de outro Só que a altura da bucha, acabamento É tudo diferente Não dá pra comparar Esse cubo aqui, que é um cubo importado Com esse cubo aqui, que é um nacional Que não vai dar acabamento na BMW E36 Então toma cuidado aí quando vê vídeo na internet Porque Você não sabe o que o cara tá fazendo Pra adaptar o trabalho que ele tá tendo E você quer comprar E você não quer ter esse trabalho Então vai no certo pro seu carro, tá bom? Aqui, ó E36 É esse cubo E aí Então vai se inscrever